Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Gabriel e hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar grama sintética em casa. Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não achei muito conteúdo na internet, no YouTube, em sites, não achei muito conteúdo falando sobre como colocar grama sintética em casa. Então, eu falei, ah, quando eu colocar, eu também agora vou gravar um vídeo pra tentar ajudar a maioria das pessoas aí que tenta trocar grama em casa e às vezes fica com dúvida, né? Então, é um vídeo bem caseiro mesmo, só pra explicar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo agora dela já montada, já instalada e depois eu gravo na tela do computador mostrando preços e outros detalhes, as fotos do antes e depois e podem colocar aí nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Esse daqui é o quintal do fundo de casa, é um quintal pequeno, né? Tem uma linha ali de churrasqueira no fundo e essa grama aqui era uma grama esmeralda e são 20 metros quadrados, né? E dava trabalho. Era uma grama que, assim, apesar de ser pequeno, querendo ou não, você tem que ficar cortando sempre, pelo menos uma vez por mês e se vocês notarem, minha casa é uma casa com lote pequeno e suja muito, né? Você corta a grama, ela entra pra dentro de casa, o resto da grama vira uma sujeira e principalmente também quando fazia algum evento aqui, um churrasco aqui pros amigos, querendo ou não, a grama nos cantos, né? Por conta do beral, ela acaba morrendo. Então, nesses pedaços, nos cantinhos, ficava muita terra, né? E aí, às vezes, uma chuva, você acabava pisando, trazendo pra dentro de casa e, em relação ao churrasco, o pessoal pisava, levava pra dentro de casa, né? Então, eu resolvi, falei, ah, acho que o ideal aqui seria ou concretar ou colocar uma grama sintética. E aí, a gente resolveu fazer, colocar a grama sintética. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? O primeiro passo é você tirar a grama antiga, né? Antes de entrar nesse detalhe, eu vou explicar duas coisas pra vocês. Tem dois jeitos de você colocar grama sintética. Tem como você colocar grama sintética no terreno, né? Na terra, vamos dizer assim, lógico, você vai preparar, eu vou explicar como que prepara, na terra ou no próprio concreto. Então, se você já tiver um contrapiso, você pode colocar grama sintética também. Você põe uma cola, você usa uma cola de sapateiro e cola ela, simples assim, cola ela em cima do contrapiso. Nesse caso meu aqui, como já era grama normal, que eu tinha aqui uma grama esmeralda, eu decidi não concretar, né? Até porque é questão de economia também, pra não ficar muito caro. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu arranquei a grama antiga, a grama esmeralda, retirei ela toda, capinamos e tiramos essa grama. Comprei, no caso aqui, 20 metros quadrados, eu comprei meio metro de brita zero e meio metro de areia grossa. Meio metro cúbico, né? Então, quando você for no material de construção, você vai comprando, nesse caso aqui, né? Pra 20 metros de área, eu comprei meio metro de brita zero e meio metro de areia grossa. E aí, o que a gente fez? A gente preparou, a gente arrancou a grama, misturamos a areia grossa com a brita zero, misturamos, vocês vão ver no próximo vídeo aí, na sequência que eu mostro as fotos. Misturamos e pegamos e colocamos em cima do terreno, da terra, né? E aí, a gente nivelou, né? Nivelamos certinho, fizemos até uma caidinha bem leve, na mão mesmo, no olho. O ideal talvez seria até com uma linha de pedreiro, aquelas... linha de pedreiro não, aqueles... aqueles níveis de pedreiro, com aquelas mangueirinhas, né? Mas a gente fez na mão, no olho mesmo. Ficou até bom. Então, a gente fez uma caída pra cá, pro ralo, pra, na hora da chuva, a água escorrer pra cá. Apesar que a grama é... ela não é impermeável. Então, é permeável. Ela entra... entra água... infiltra água nela. Só que, lógico, não é igual uma grama normal. Ela não infiltra tanto. Se você ver na hora da chuva aqui, às vezes você vai ver algumas pocinhas, mas que logo para a chuva, ela acaba de infiltrar. Então, de qualquer jeito, é bom jogar pro ralo também, pra não virar uma poça grande, né? Agora, se você colocar em cima do contrapiso, né? Do concreto, aí sim, aí tem que ter uma caída boa, porque senão ela não vai infiltrar. Então, a gente nivelou com areia grossa, a mistura de areia grossa com brita zero. Nivelamos bem. E aí, bem simples, pessoal. A grama sintética, ela vem em rolos, em rolos, né? Aí depende do jeito que você for comprar. Nesse caso aqui, eu comprei, veio três rolos de dois metros. Aqui a gente tem uma largura de cinco metros e oitenta. Então, ela vem em três... três rolos de dois metros. Então, eu coloquei dois metros ali no canto, dois metros aqui no meio. E aqui no canto, eu tive que cortar uma fita, né? Tive que cortar um pedaço, que até vai ter umas pedrinhas aí que caiu. Inclusive, isso é um detalhe importante. Depois que você coloca grama sintética, aparece, entre aspas, sujeira. Tá vendo? Isso aqui veio, com certeza, ali do telhado, ali, que deve ter alguma massinha, alguma coisa ali. Sobrou de resto de construção. E aparece muita sujeira. Você acaba vendo mais, né? Quando não tem, a sujeira mistura com a grama aqui, você nem vê. Então, no canto aqui, eu cortei. Você corta com a tesoura mesmo. Olha aqui, é bem simples. Eu vou mostrar depois no vídeo como que faz. Mas é bem tranquilo mesmo. Tá vendo lá atrás? Lá embaixo? Deixa eu aproximar aqui. que tem uma mistura lá, de brita com areia grossa. Tá vendo? Aí você corta com a tesoura. É bem simples. E, pra fixar, como que você fixa? Porque você não vai ficar solto, né? Senão você pode vir aqui, às vezes, e tropeçar. Tá vendo a emenda como que é aqui, ó? Olha como que é a emenda. Ela vem um pouco de lona sobrando. Então, eu fiz assim, né? Eu deixei um pouco de lona desse lado. Desse lado aqui. E cortei desse lado aqui com a tesoura. Aí eu sobrepuso. Entendeu? Pra ficar bem rentinho, quase que imperceptível. Aqui tá um pouco perceptível, porque eu forcei com a mão pra mostrar pra vocês. Mas depois eu vou vir aqui. Você vem com uma régua aqui, ó. Puxa a grama desse lado. E fixa assim. Mistura um pouco da grama aqui assim, que ela fica perfeita. Ah, Gustavo. Como que faz pra fixar ela? Você compra grampos. Parece um grampo de cabelo. Olha lá. Tá vendo? Só que grande. Formato do meu dedo aqui, ó. Desse jeito assim. Com o martelo você bate. Como lá embaixo é terra, né? Você fixa. Se for no contrapiso, você tem que comprar cola de sapateiro. Passar cola de sapateiro aqui atrás. E colar no contrapiso, né? No concreto. Então é bem simples. Esses grampos aqui, eu coloquei vários. Aqui eu puxei só pra mostrar pra vocês. Depois eu vou voltar ele aqui. Mas vocês veem que não tem diferença. Vocês nem conseguem ver onde tá a emenda. E as vantagens são inúmeras, né, pessoal? Limpeza. Principalmente limpeza. Igual eu tô andando aqui, ó. Eu sei que eu vou entrar lá pra dentro de casa e não vai tá sujo. Não vou levar sujeira. Eu... A gente é casado, não tem filhos e não tem cachorro. Mas pra quem tem filhos ou tem um cachorrinho, um pet, é isso aqui é sensacional. Acho que fica muito mais limpo. Eu imagino se eu tivesse um cachorrinho na época que eu tinha grama esmeralda. Viram a cavucação, leva a terra pra dentro de casa, cavuca. Então, em relação à sujeira, é sensacional. É muito top mesmo. E estética, né, pessoal? Olha só pra você ver. Você vai ter grama verde pro resto da vida, o resto do ano. Não vai ter aquelas épocas, igual eu tinha a época de chuva. Ficava massa. Ficava verdinho, eu cortava. E depois, na época da seca, ficava branco, branco, branco. Ninguém vence ficar aguando. A conta de água vem muito alta. E mesmo assim, parece que é engraçado. Você pode molhar com mangueira, com água da rua, que não fica a mesma coisa de chuva. E tirando ainda que nos cantinhos morre tudo. Ainda mais aqui, que tem um beral. Então, no telhado, esses cantos aqui morre tudo. Fica tudo terra. Tudo terra. Falando um pouco agora sobre o tipo da grama. Essa grama que eu comprei aqui, eu comprei ela no Mercado Livre. Por incrível que pareça. Foi o lugar mais barato que eu achei. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Os valores e como que ficou. Essa é uma grama de 30 milímetros. 3 centímetros. Aí tem vários tipos. Eu preferi essa um pouco mais alta, pra dar a impressão mesmo de grama. Porque tem uma que é de 10 milímetros ou de 15 milímetros. Parece um carpete. Fica parecendo um tapete. Não gostei muito não. Então, é melhor essa daqui, que imita mais a grama. O material é um plástico, né? Mas é um plástico bonito. Vocês veem que fica muito parecido. E tem vários tipos de grama, pessoal. Essa daqui não é a mais cara. Tem grama muito mais cara que essa daqui. Que dá a impressão realmente que você... Essa daqui ainda, se você chegar pertinho, você vê que é de plástico, né? Mas tem umas que você passa a mão, você vê que é perfeita. Mas aí é bem mais caro, né? Eu fiz fazer um negócio também não muito caro. Então, de 30 milímetros, eu vou mostrar o preço daqui a pouco pra vocês. Se você puxar aqui, você vê que embaixo tem o plástico, né? Que é a lona, que é onde ela é costurada. Mas de longe, assim, você não nota. Pessoal, outro ponto importante é o seguinte. O ideal, se você for colocar em cima do terreno, é você passar um veneno na grama. Se você tiver grama ou mato, o ideal é passar um veneno antes. Esperar uns 4 dias pra esse mato, essa grama morrer e depois escapinar. Eu não fiz isso. Eu fui e já ranquei a grama. E aí eu até deixei de propósito aqui no vídeo. Alguém, às vezes, até notou. Olha só, de vez em quando nasce um matinho. É incrível, né? Eu ranquei a grama, coloquei outra grama por cima e de vez em quando o mato fura a grama e nasce. É incrível ali pra vocês verem. Daqui apareceu de 2 dias pra cá, que eu não tinha notado. Então, aí você vem aqui e arranca. Mas assim, parece pouco. Aí eu arranquei. Aparece pouco. De vez em quando você vem e nos primeiros dias, às vezes vai aparecer um ou outro. E depois você não vai notar mais. Mas sim, nasce. Se você for colocar no contrapiso, no concreto, não vai acontecer isso. Mas pode ser que aconteça. Então, só pra explicar isso pra vocês. E outro ponto importante. Essa grama, ela considera como um concreto em relação à temperatura de pisar. Em relação a um ambiente... Ah, fica um ambiente mais quente? Não. Não fica um ambiente mais quente. Ó, eu tô aqui, tá um solzão, é meio dia agora. E não tá um ambiente quente. Eu tô na sombra aqui, tá tranquilo. Se eu tivesse aqui em cima de um concreto, eu tenho certeza que aquele vapor, aquela quentura, ia estar passando pra mim. Mas a grama, não. Tá muito tranquilo. Agora, em relação a você pisar, sim, considera como um concreto. Olha só pra você ver. Desse lado aqui, do meu pé direito, tô na sombra. E o meu pé esquerdo, eu estou no sol. É incrível. Aqui, se eu ficar aqui uns 10 segundos, 15 segundos, queima o pé. Queima o pé mesmo. Então, desse lado aqui, ó. Eu fico aqui um dia inteiro. Tá friozinho, mas aonde o sol bate, queima o pé. Então, ó. Já tá queimando o pé já. Então, em relação... Eu acho assim, é a mesma coisa de você pisar no concreto. Ó, o concreto aqui também tá quente pra caramba. Inclusive, tá mais quente que a grama. Ó, o concreto aqui tá mais quente que a grama. Vou até tirar o pé aqui, porque começou a queimar. A grama aqui tá quente, mas aqui tá fresquinho. Então, só pra tirar essa dúvida aí de vocês. E aí, ó. Obrigado.